O Bolsonaro ganhou. E isso significa muito risco pro seu dinheiro. Muito mais até que se o Haddad tivesse ganhado a eleição... Ô cara, ô Sherlock Holmes, ô Sherlock Holmes! Ah, você duvida? Opa, bão demais da conta? Tá felizão aí com o Bolsonaro? Ficou até rouco de gritar mito? Pois bem, meu caro amigo. E como fica a economia agora com o tal do Bolsonaro no poder, hein? Qual é o tamanho da bucha que o Bolsonaro tá recebendo ao assumir a presidência? E o mais importante até é o que a gente pode esperar do governo Bolsonaro a partir de 1º de janeiro de 2019. Será mesmo que o Bolsonaro vai conseguir cumprir o tanto de promessa que ele fez na campanha? Calma, meu amigo gafanhoto! Muitas perguntas! Vamos tentar colocar ordem nessa bagaça aí. Já senta o dedo nesse joinha aí, vamos que vamos! E aguenta aí que eu te mostro o porquê do governo Bolsonaro ser mais arriscado que o governo do Haddad. Quero ver se você não concorda comigo. Antes de tudo, uma ótima notícia. A gente foi escolhido como finalistas no prêmio Micro Influenciadores Digitais. Estamos entre os 6 canais mais relevantes do Brasil, na categoria Economia. E bora ajudar a gente a trazer o troféu aqui pra nossa casa? Pra votar na gente, entra nesse site que tá aparecendo aqui pra você. Tem que fazer um cadastro, mas é bem rapidinho, não tem nem confirmação. Depois de logar, é só selecionar a categoria Economia. Olha gente aí que beleza, olha só. É só você clicar nesse logo bonitão aí do dinheiro com você, então vai em Confirmar Voto. E já era dedo cruzado, manda aí pros seus amigos também pra ajudar a gente a trazer o troféu aqui pro nosso cenário, beleza? Voltando às vacas magras... Agora que já acabou a eleição, já passou da hora de tratar a política como torcida de time de futebol, né? Pra você que votou no Haddad, sim, eu te entendo. O Bolsonaro já falou umas coisas aí de arrepiar até o cabelo do sovaco. E o que o Brasil precisa de você, eleitor do Haddad, é que você cuide pra que os seus valores, os seus princípios, constituição, liberdade... A gente precisa que você lute e vigie tudo isso que você valoriza. Fica aí só resmungando... Quando der errado eu vou te se convizei, hein? Quando der errado eu vou te se convizei. Hashtag ele não. Coisa. Resistência. O que é resistência? É chuveiro elétrico agora? Quando eu escuto esse tal de resistência aí, me parece que querem dizer, como lá na segunda guerra, que não vão se associar ao nazismo. Só que o Bolsonaro ganhou com 77% dos votos em Israel, gente, lá com os judeus. Eu acho que algo não tá batendo aí não, hein? E pra quem votou no Bolsonaro, claro que eu te entendo também, mas já passou da hora também de abandonar esse tal de A não ser que seja o Parmito, que era o apelido dele na infância. Claro que você tava com o grito e as mazelas do PT entalados aí na sua garganta. Muita corrupção, roubalheira, o chefe da quadrilha preso, e ainda assim aparecendo o nome Lula, mais de 60 vezes no programa do Haddad. Hoje, crise econômica terrível no Brasil, que a gente até vai falar já já. A maioria do eleitorado brasileiro mostrou nas urnas, pelo menos, uma esperança de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente. Afinal, essa história de fazer o Brasil feliz de novo, elegendo o PT de novo, realmente era um slogan incrível. Mas pra quem votou no Bolsonaro, o negócio agora é estar vigilante. Ninguém é honesto o suficiente pra ser deixado desacompanhado, sem as instituições democráticas, e até mesmo com uma oposição forte o bastante, pra contestar as suas medidas. O tal do poder vicia, o PT que o diga, né mesmo? Então, meus amigos, goste você ou não do Bolsonaro, o momento é de unir forças e tentar tirar algum coelho aí da cartola. Pensar um pouco mais nas ideias, nos projetos, porque queira você ou não, somos nós que vamos, aliás, nós já estamos pagando a conta, independente da cor do seu governante favorito. De tão ruim, a briga ficava até engraçada às vezes. A Globo, por exemplo, conseguia a proeza de ser massacrada, tanto em páginas de direita como de esquerda, olha aí que beleza. Nas redes sociais, os esquerdistas lacravam, e os direitistas, digamos assim, mitavam. Em vez de debater ideias e propostas, era mais uma questão de ver quem conseguia humilhar mais o coleguinha, mesmo que só seja essa pessoa que esteja vendo a tal da mitada ou da lacrada. Olha se não é mesmo o caso de implorar pra gente se unir, darmos as mãos, pra ver se a gente consegue sair do buraco. Essa é a história de discutir o que as pessoas fazem com o bumbum... Vai queimar tua rosquinha enquanto tu vai entender, porra! Não tenho nada a ver com isso! Nossa, que bosta, cara. Não parece mais aquelas brincadeiras de quando a gente era criança pra ver quem tinha o pipi maior? O que os outros fazem na vida particular, entre quatro paredes, o que isso vai mudar na sua vida? Melhor seria se a gente parasse de interferir na vida do coleguinha. Você é contra o casamento gay? Não, tá tranquilo, só você não casar com um. A gastança com o nosso dinheiro é um negócio descabido que acaba com o nosso país. A gente vai mostrar muito mais informações como essas aqui no canal. Então bora se inscrever aí nessa bodega! E badala esse sininho aí, rapaz, pra não perder nada! Bom, e é nesse sentido que eu tenho a petulância de te dizer que o governo Bolsonaro é mais arriscado do que um governo Haddad? Calma! Antes de você me chamar de esquerdopata... Calma, jovem, calma! Eu já não falei pra parar com esse negócio aí de torcida, de futebol, de político? Eu explico pra você. A receita dos governos petistas, como também o programa de governo do Haddad, deixava bem claro que a ideia era aumentar o poder e o tamanho do Estado. E a gente já viu onde é que dá essa parada. Com 13 milhões de desempregados, quase 12% da população, o Brasil só ficou pior que o Haiti no ano passado. Conseguimos também a proeza de ter o segundo pior crescimento de PIB na América Latina, perdendo só pra falida Venezuela. E estamos bastante endividados, com a dívida pública brasileira chegando em quase 90% do PIB. Ou seja, com a receita do Haddad de aumentar o Estado e os direitos... E diminuir os impostos também tá mais na linha pra matar o moribundo do que tirar o coitado do Brasil da UTI. E se o risco pode ser considerado como a probabilidade de alguma coisa sair diferente do esperado, o Bolsonaro é tão arriscado, mas tão arriscado, que corre o risco até de dar certo. A verdade é que é impossível prever o que vai acontecer no novo governo com o Bolsonaro, se ele mantivesse a linha que teve durante toda a vida parlamentar, quase 30 anos. Aí era uma coisa. Porque ele sempre foi um parlamentar discreto. Linha dura. Costa de Estado forte. Controle. Disciplina. Nada disso são atributos que o mercado aprecie, digamos assim. Mas o Bolsonaro das eleições de 2018 é um novo Bolsonaro. Ele tem evitado bastante polêmica, justificando algumas besteiras que ele disse no passado. E talvez o mais importante pro mercado, e o imponderável também, o tal do posto Ipiranga. O Paulo Guedes. Ele sim é um economista liberal que o mercado adora. Menos intervenções, diminuição do tamanho do estado, menos burocracia, essas coisas. Isso faz uma diferença enorme, inclusive expresso na queda do dólar e no aumento da bolsa de valores conforme a candidatura do Bolsonaro foi ganhando forma de vencedor. Agora, vai dar certo esse casamento aí do Bolsonaro e do posto Ipiranga? Será que o Bolsonaro vai conseguir apoio do congresso pra implementar as mudanças que ele colocou no plano de governo? E outras que não tão nem lá, mas que ele fala pra caceta? Como a tal da volta dos que não foram. As matérias de escola, educação moral e cívica. E OSPB, Organização Social e Política do Brasil. E mais, o que falar de um dos maiores abacaxis do Brasil? A reforma da previdência. Será que o Bolsonaro vai conseguir descascar essa manga aí? E até o imponderável mesmo. Como é que uma crise internacional, externa, impactaria o nosso já combalido Brasil? Perguntas que não querem calar, meu amigo. E eu que não vou levar sozinho essa bucha pra casa não. Diz aí você nos comentários, tá botando fé no Bolsonaro? A gente vai conseguir finalmente dar um passo pra frente? Esqueça quem você votou! Agora é hora de cobrar, apoiar e contribuir! Ficar brigando aí no Facebook? Ou xingando o youtuber nos comentários? Assim você fica feio! Democracia é isso, meu amigo! Acima de tudo é saber DISCORDAR! E como eu sei que você ainda não se inscreveu aqui no canal, tô eu aqui esperando. E também tem a nossa lista VIP, com dicas sobre dinheiro na faixa direto no seu Whatsapp. Aí já é esse outro botão aqui. Um forte abraço pra você, cuide muito bem do seu dinheiro e do seu político também. Tchau!